A cena chamou a atenção, olhares direcionados e curiosos para um grave acidente entre um carro e uma moto, neste trecho da rua Toledo de Barros, região central de Limeira. Tudo foi uma simulação prática para que os profissionais estejam mais preparados caso aconteça uma emergência real. A ação preventiva Educação no Trânsito Segurança sobre Duas Rodas Pilotando pela Vida enfatizou a importância da conscientização no trânsito, em especial por parte dos motociclistas e contou com a participação de equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e SAMU. A gente sabe que é muito importante fazer essa conscientização. Então, conversei com o Corpo de Bombeiros, conversei e pedi autorização ao prefeito Mário e estamos aqui com todos os envolvidos fazendo esse evento para chamar realmente a atenção e sempre deixar alerta aí para não correr risco no trânsito. Eu, se eu ver, eu fico mais nervosa do que quem está passando ali. Então, a pessoa tem que estar calma primeiro para poder acalmar aquele que está precisando de ajuda. Mas a educação no trânsito é importante não só para quem usa a motocicleta como instrumento de trabalho ou de passeio, mas para todo mundo, inclusive para os pedestres também se educarem a respeitar o regramento, a respeitar as faixas elevadas, enfim, a respeitar o trânsito como um todo. O cenário impactou. Porém, este tipo de situação é cada vez mais comum. Segundo estudo da Organização das Nações Unidas, o Brasil aparece em terceiro no ranking de países com mais mortes no trânsito e os motociclistas são as principais vítimas. Hoje cedo nós tivemos um óbito, um jovem de 18 anos colidiu com o ônibus e veio a óbito. Teve outro acidente também, com outro óbito aqui no centro também de Limeira. Então nós tivemos a ideia de fazer esse simulado, chamando a atenção para os perigos da motocicleta. Como dica, ligar o 193, sempre o nosso chamado que cai em Campinas, e direciona para as equipes que estão aqui em Limeira. Procurar não ficar tumultuando no local quando a viatura chegar e buscar informações, quem estiver em volta, se chegou a ver o acidente, como ocorreu, que aí pode passar informações muito importantes para os atendentes, que vão saber exatamente o que aconteceu e que tipo de lesão a vítima pode ter. Obrigado. 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 Obrigado.